aqui iria comendo pezinho de galinha tá mais brincando que comendo tá gostando? 3 meses, tamanho do monstro firme ainda né pessoal esse porte aí é de macho estrutural aí, olha os músculos olha a cabeça dela esse aí é o sangue Berzila neto do Berzila e filha do Zila neto do camuflado que é Merlin filha da Medellin que é Merlin também isso aí, tá devorando o pezinho bom é dar pezinho uma vez por dia só viu pessoal um dia sim, um dia não por uns 3 dias até uns 4, 5 meses aí depois pode aumentar a quantidade já tá desfrutando mais porque tá um pouco meio congelado né deixei descongelando ali uma hora mas o ideal é deixar mais e aí tá desfrutando mais e aí 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 A CIDADE NO BRASIL